Você é meu sonho, e eu vou te adorçar! Esse é o bebê-aranha, a maior significação da persistência. Corra atrás desses objetivos, não deixe para amanhã o que deve fazer ontem. Se você quer o leão de hoje, por que vai deixar o pai pegar amanhã? Toma! Peguei meu sonho! Ouça, vou pegar você! Peguei meu sonho! Nunca deixe para depois! Faça como essas crianças empenhadas! Tirem boas notas na escola! Respeite seus pais! Seja melhor! Mais forte! Mais incrível! A sua vida só depende de você! Minha, onde é que a gente vai colocar a ouça? Piança, eu cheguei! Ai meu Deus! O papai, o papai não me engana! Não me engana! Bebe-aranha, volta aqui para a sala! Ok, peraí! Papai! Papai! Vai para a cozinha! Bebe-aranha! O que é que... O que é que vocês fizeram? Vocês trouxeram uma onça para a minha casa! Ah, papai! Não briga com a gente! É um bichinho de estimação, papai! É o Horácio! Que Horácio? Como é que vocês conseguiram capturar esse bicho? Ele é muito perigoso! Vocês não têm idade para isso! Eu fui correr atrás dos meus sonhos, papai! Dos seus sonhos? Ai, tudo bem! Tudo bem! Mas olha só... Peraí, não faça nada ainda! O que? Não, ela não é nada! Vai fazer carinho nela, papai! Vai, por favor! O que eu vou fazer? Vai lá fazer carinho! Vê se ela gosta de você! Ai, minha princesa! Até que ela é mansinha, filho! Ela é mansinha, papai! Ela não gosta de você, papai! Cuidado! Ela teve medo! Ela tá com medo! Eu botei faz de ser! Cadê ela? Cadê ela? Eu não quero esse bicho! Eu não quero! Volta aqui! Cadê ela? Volta aqui! Ah, papai! Vai buscar, papai! Eu vou tratar ele! A culpa não foi minha! Vocês que espantaram esse bicho! Não, não! Nossa, nossa! Já era, filho! É até bom que vocês têm que voltar para casa para fazer a lição de casa! Venha logo! Não, não! Não, não! A gente está em greve! A gente vai ter que caçar outra onça de moto! Caçar onça? Vocês estão achando que eu tenho tempo para isso? Com moto de rali! Isso! Moto de rali, papai! Mas, hein, maninho? Isso, isso! A sorte de vocês dois é que hoje eu estou de férias... Pera aí, estou recebendo uma ligação! Alô? Tá, tá bom! Não, eu estou com as crianças aqui, só que, pô... Eles estão querendo que eu vá na floresta caçar outra onça! Porque eles trouxeram uma onça para casa! Acredita, irmão? É! É sério isso? Ah, tá, tá! Tchau, beijo! A mãe de vocês falou que é para eu pegar as motos na garagem e ajudar vocês! Obrigado, mamãe! Mas eu não vou garantir que a gente vai conseguir, não, hein? Vamos lá! Vamos pegar as motos e vamos embora para a floresta! Chegamos, molecada! Estamos aqui na floresta! E agora tem duas motos muito boladas para a gente procurar a nossa onça e fazer manobra! Manobra! Yeah! Vamos, mamãe! Vamos, mamãe! Vamos, mamãe! Vamos, mamãe! Vamos, mamãe! Vamos, mamãe! Olha isso, criança! Uou! Nossa! Dá para usar o nitro para não cair! Uhul! Sim, papai! Coitado! Você pode se machucar com a onça! Olha só, crianças! Vocês que começaram isso! Então eu vou deixar vocês irem na frente e eu vou atrás, ok? Então, acima, papai! Uhul! Vocês são malucos, crianças! Ah, papai! Ah, é um goelho! Ah, é um goelho! Ah, é um goelho! Foi de ralo! Nossa! Papai! É muito difícil dirigir isso! Ah, cuidado, crianças! Olha, a gente tem que encontrar um rio, porque perto de rio tem animais! Aqui é um rio! Olha, papai! Um rio! Olha! Yeah! Será que aqui é suspeito para encontrarmos o tal lince que vocês tanto querem? Sim, papai! Devemos descer o rio até lá embaixo da ponte! Que água gostosa! Filha! Calma, maninha! Isso é água de esgoto! Aqui é mais xixi lá em cima e escorre até aqui! Exatamente! Xixi de rato, capivara, xixi de rinoceronte, xixi de sogra, xixi de presidentes, xixi de deputados, xixi de mamacotes, xixi de senadoras... Papai, eu acho que eu não quero mais uma onça, eu quero um coelho! Não, eu quero onça! Eu quero onça! Tá bom, vamos achar a tal da onça! Agora vocês têm que se decidir o que vocês querem, coelho ou um onça? Coelho! Coelhinho, se eu fosse como tu! Yeah! O maninho quer coelhinho! Vamos procurar então a noça e o coelhinho! Yeah! Ali, ali, ali! Xixi, xixi! Deixa eu pegar pra tu, filha! Pera aí! Papai, tá chegando na páscoa? Vamos! Pega, papai! Ele tá fugindo! Peguei! Nossa, filho, isso é incrível no bairro! Eu peguei, peguei, peguei! Pronto! E agora é só pegar ele aqui! Dois! Peguei ele! Legal! Tá, tá com ele aqui! Agora falta a onça! Ah, a onça, papai! A nossa peça de chuva é feminina! A onça, a onça vai estar aqui nos ambientes com mato! Muito mato! Tipo esse aqui, igual graças a Pokémon! Pokémon! Poké, Pokémon! Pokémon! Cadê o papai? Ah, cadê o papai? A gente tá perdido a planeta, maninha! Papai, nós estamos perdidos! Maninha! Maninha, eu não tô te vendo! Ai, peraí, cadê a minha maninha? Eu me peguei com ela! Ué, cadê? Achei, papai! Achei, papai! Achei, papai! Ah! Vamos brincar e descante, descante comigo! Então vamos pro rio, maninha! Voltamos pro rio! Rio? Vocês estão dando risada de mim! Eu consigo ouvir! É o papai que tá rindo, esse salaflalho! Ué! Esse é o meu maior sonho! Ah, quer saber? Eu sei fazer mágica! Bum! Crianças, eu consegui! Crianças! Cadê? O papai conseguiu! Cadê você? O meu sonho é de ter uma fã! E eu também consegui! Um rinoceronte! Olha ali! O papai! Caraca, papai! O rinoceronte é melhor que o lince, né? Isso não é rinoceronte! É um javali gigante selvagem, ó! Eu achei que era um viado! Hum, churrasco! Pessoal! 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 Nossa, apareceu um lince! Meu Deus, eu tenho medo de lince! Eu tenho medo, muito medo! Papai, eu não vou espantar ele de novo, papai! Você precisa enfrentar os seus medos, papai! É! E é hoje que chegou o seu grande... É, papai, espera aí! Esse é o seu dia, papai! Eu já sei o que fazer! Já sei o que fazer! Quer saber, lince? Eu tô correndo, papai! Eu vou te pegar, lince! Pega! Pera aí! Calma aí! Pai, papai! Não deixa ele fugir! Pai, papai! Não deixa essa profanidade fugir! Que droga, filho! Eu não vou... Pera aí! Agora... Eu vou pegar o lince! Eu vou pegar o lince! Pega, papai! Cadê ele? Pega aqui, lince! Eu não vou deixar o meu medo acabar com os meus sonhos! Porque eu não vou deixar o meu medo que eu faço hoje! Toma, lince! Mais uma vitória da Família Aranha! Eu amo a minha família! Agora é só a gente pegar o lince e curtir a nossa vida! E essa foi mais uma vitória da Família Aranha!